Chegar até 100% com juros e as multas. Quem tá comigo ao vivo é a Gabriela Lima. Oi, Gabi. Bom dia, querida. Seja bem-vinda ao nosso Tribuna Livre. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Oi, Bruno. Bom dia a você e a todos. Pois é, a gente tá aqui pra falar do feirão, o nome limpo, lá de Santa Rita. Atenção, então, os moradores aí da cidade de Santa Rita, como você colocou, as pessoas que decidirem, então, participar desse feirão, elas vão ter aí até 100% de descontos. Então, é uma excelente oportunidade. A gente sabe que estamos ainda nos recuperando, né? Os paraibanos, o Brasil inteiro, tá todo mundo se recuperando ainda das crises vivenciadas no período da pandemia. Então, é uma excelente oportunidade pras pessoas que, por alguma razão, chegaram a ficar inadimplentes com alguma empresa. Mas quem vai dar detalhes pra gente a respeito do feirão, do feirão, é o secretário do PROCON de Santa Rita, Elton René. Ele tem maiores detalhes, Elton, então, as pessoas lá da cidade de Santa Rita que desejarem participar. Como é que elas podem fazer quando começa, então, o feirão? Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Começa agora no dia 14, 15 e 16 de dezembro. Nós estaremos realizando esse feirão. É uma proposta da Prefeitura, através do PROCON da cidade, pra que os consumidores, como você falou, tenham essa oportunidade. Temos desconto que chega até 100% de juros e multa. Então, é uma grande oportunidade pra os consumidores saudarem suas dívidas e começar um ano novo um pouco mais aliviado, né? Sabemos, como você mesmo disse, Gabi, sobre a questão da pandemia, por conta do evento da pandemia, muita gente teve muitos problemas de ordem social e econômica. Então, o PROCON está fazendo a sua parte, chamou alguns fornecedores. Então, consumidores que têm problemas com água, energia, telefonia, bancos, nós estaremos fazendo um compêndio lá de serviço com esses fornecedores que os dispostos são bastante agradáveis, de juros e multas, que pode chegar até 100%. E, bom, Elton, esse período de final de ano é um período assim que as pessoas recebem ali o 13º, tem uma renda extra também. Então, é uma oportunidade de fato, né? Então, quem desejar comparecer pode estar presencialmente na sede do PROCON? Sim, sim, sim. Inclusive, um dos motivos maiores é que, desse período de 14 a 16, é justamente o período que o pessoal está recebendo a segunda parcela do 13º e por aí vai. Então, a gente está aproveitando esse momento. Então, a gente lançou uma proposta, não gaste no final de ano, pague suas dívidas com o seu 13º. Então, o consumidor presencialmente pode ir na sede do PROCON sem nenhum problema. Nós temos um telefone de contato, caso o consumidor tenha alguma dívida, alguma dúvida, dívida também, né? Mas pode ligar para o 8654-7512. 8654-7512, que nós temos uma equipe aí para dar assistência e para dar maiores informações com relação ao feirão, que vai começar no dia 14, lembrando novamente, 14, 15, 16, das 9 até as 16 horas. Perfeito, Elton. Muito obrigada, então, pela participação e por esse chamamento aos moradores da cidade de Santa Rita. Então, fica feito aí essa convocação para você que deseja, como disse Elton René, secretário do PROCON, se você deseja realmente começar o ano, né? Assim, livre, respirar melhor, né? Você está recebendo aí esse dinheiro e, de repente, você pensou assim, quero me livrar desse peso de estar com essa dívida, com esses problemas. Então, o feirão Nome Limpo, lá de Santa Rita, é uma oportunidade para você. Então, Bruno, a gente volta contigo aí nos estúdios. Obrigado, Gabi, pelas suas informações. 7 e 21 agora, daqui a pouco, vai ter Brasil em campo. Para você, hein, Júlio?